Ande esse vídeo para seus pais ou responsáveis. Confia na K aqui. Olá pais ou responsáveis, dessa pessoa, sinto muito lhe informar, que seu filho ou filha está com uma doença. Essa doença se chama Síndrome Blox, mas calma, felizmente essa doença pode ser controlada pelo remédio que se chama Robux. Para conseguir o remédio basta ir no Roblox depois peça pro seu filho te orientar onde compra o remédio que se chama Robux. Mas lembre-se, o remédio deve ser aplicado uma vez por mês, então todo mês você precisa comprar o remédio Robux para que seu filho fique bem. Então pais reflitam, o seu filho precisa desse remédio urgente. Um beijo, tchau.